salve salve geral mais um vídeo aqui para o canal pessoal se você não é inscrito se inscreve ativa o sininho para receber as notificações e deixa seu like pessoal hoje o vídeo vai ser como vai ser jogando o caminhão no jogo do caminhão simulator 2018 pessoal e eu consegui juntar uns trocai ó para comprar meu fh meu volvo fh entendeu e eu vou tentar dar uma equipada nele colocar alguns acessórios então o vídeo vai ser assim hoje comente para o grupo de internet que vocês querem deixe o like aí pessoal tamo dia roda a fiesta é isso aí geral vamos para o vídeo então vamos comprar o volvo fh acho que é 520 cavalos e vou tentar dar uma colocar alguns acessórios nele dar uma equipada pessoal pelo menos comprar pelo menos comprar ele eu tô com dinheiro já aqui umas viagem aí para conseguir comprar ele a janela aberta porque tá muito calor pessoal tá quente tá quente agora com a janela aberta eu tô com 98.195 dólares esse aqui é o que eu tô já jogando esse é o bruto galera esse é o fh o volvo tá marcando 450 fm vai ser meu em 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 15 14 15 15 15 Tá nevando, tá difícil de enxergar, mais difícil, consegui enganar a primeira em, que chofer, né, vamos ver o bruto, vamos botar lá fora, esse aí é o bruto, galera, olha aí, o jeito tem uma rodovia muito foda, eu tô perdido aqui, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, meu Deus, galera, é ruim de enxergar aqui, e se eu cair lá embaixo, eu tô lascado, eu vou morrer, já tá como? Tá uma serra aqui, já, galera, vamos lá, vamos lá, uma serra aqui pra sair já da transportadora, tem uma serra, tá embalando o negócio aqui, moreno, olha, Legal, limpador, né, galera? Para-brisa Escuta o vento lá fora, deve estar a menos 30 graus lá, eu até mosquei, eu poderia ter colocado já um empregado lá, um motorista, para eu poder ganhar dinheiro com aquele, com aquela carreta também, né, que eu acabei esquecendo, na próxima viagem aí eu já vou estar fazendo isso aí, que aí eu consigo ganhar do meu frete e do frete do motorista, do meu empregado, Para quem não sabe, minha transportadora chama Transfigueira, Olha isso aí, eu montei uma transportadora, ó, RONALDO Vira! Meu Deus! Um acidente aqui na pista, Ixi, a coisa foi feia, hein, o carro até pegou fogo ali, CARAI COZÃO! Na frente do bruto aí, ó, Chegando no pedágio, Não, não é o Brasil, Mas parece, né? Breca! Boa! Vou colocar aqui no piloto automático, Vou acionar ele até 100 km por hora, vamos ver se ele vai dar o 100 km, Eu tô a 71 km do meu destino, Olha que ponte da hora, galera, Vamos dar uma olhada por fora aqui, Ponte içada, ó, Show de bola! Aqui, pra quem não sabe, Aqui é esquerda, É 60, tá marcado ali, ó, É o tanto que ele tem, Tem de gás ainda, Que depois, quando zero, Tem que parar pra dormir, E o de baixo ali, É o tanto que... É a comida dele, Em 39%, Olha que visual da hora, galera, Primeira vez que tô passando aqui nessa ponte, Aqui nessa estrada, O combustível tá cheio, Vamos embora, Legal que vocês veem assim, Que no horizonte, ó, Você consegue enxergar a estrada lá na frente, Esse jogo é muito top, galera, Ele é completão, Outros jogos não corta, né, pessoal, Horizonte lá na frente não mostra, A tela buga, Esse não, Esse é bem, É 85km por hora, É o que ele deu aí, Não deu mais que isso, não, Vai bater, Vira, Que ele é uma fina ali, galera, Ele é... Ele é bem silencioso, né, Show de bola, hein, Essa rodagem aqui, Olha lá, O navio lá embaixo, Passando em cima do mar, Que parece um rio, Mais um pedágio, Quase que eu bati no pedágio, A câmera travou aqui, Queria destravar mais, Vamos mudar de câmera, né, Essa é melhor, Ô, companheiro, Bom dia, Tudo certo, Muito obrigado, Bom trabalho, Tudo bom, Vamos que vamos, Galera, Chegando na balança, Galera, Aqui não tem como correr não, Que os botas pretas Ficam ali, A viatura parada ali, Chegar acelerando muito, Eles vão ver que a sirena, Olha o resenho para o quadro peso, Ei, Tomei uma multa, 39 mil quilos, 559 toneladas, Eu tomei uma multa, Brincadeira, Tomei chegando aí, Pessoal, Tomei chegando, Freia, Tem uma fina da calçada ali, Chegando na transportadora, Tubarão, Olha os caminhões para o lado de fora, Esse caminhão para descarregar, A gente quer entrar dessa aqui, Comenta aí pessoal, Se vocês acham melhor, Ficar mais top assim, No vídeo, A direçãozinha aqui do lado, Ou a flechinha assim, To fazendo um teste com a flechinha, Para ver como fica, Vamos ver se tem que parar aqui de ré, Ou de frente, De frente mesmo, Fica mais fácil, Para nós, Parar certinho ali, Moça, É isso aí, Concluída a viagem, Galera, Espero que vocês tenham gostado, É isso aí geral, Esse foi o vídeo aqui, Mais um para o canal, Espero que vocês tenham gostado, Eu comprando um FH ali, Mais ou menos, Mais ou menos, Colocando alguns acessórios, Roda, Colocando ali, Mudei a cor dele, A pintura ali, Que ficou vermelha, Ficou bem top, Se você não é inscrito, Se inscreve no canal, Ative o sininho, Deixa o like, Pessoal, Componha aí, Comenta aí, O que vocês acharam, Desse vídeo, Jogando o caminhão, Simulator, 2018, Até o próximo vídeo, Fui!